E a gente vai pra trás Eu te colo na lima I will survive! Para sem gravar, amor I will survive! Toad Wilson para seu capo atrás O que? Eu vi o BOF tomar banho O tamanho dessa mala era demais A lente linda era demais Eu virei gay E a suí Todo um dia então eu sorri Eu pedi música do jumento lá, aceitou a luz de mel, eu fui no Egito, eu fui pra cama e dei um grito Eu disse, vai, devagar amor, não vai com força ainda, eu sou moça, eu não quero sentir dor Com Marina, fazei amor, e se arrumou, faz a babuca na minha nuca Eu disse, vai, eu me sou pai, esprega a palma, vai pra frente, vai pra trás Que bom Mítico Ô Gabriel, cadê a Dani? Cadê a Dani, Gabriel? Ele tá perdendo moral, Pedrão, 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 que tu me conta? Vamos queimar uma ponta E aí, Pedro, que tu me conta? Vamos queimar uma ponta E aí, vai, tá quieto aí, vai Ah, eu parei